Um inscrito aqui do canal disse que meu aquário estava pobre, vazio ou algo nesse sentido. E de fato estava mesmo. Eu mantive esse aquário aqui, esse de 240 litros, por quase um ano aí, somente com 5 peixes. E parecia vazio mesmo, né? Já que temos um display aqui de 1,5m com 5 peixes pequenininhos, né? Eu sei que para um canal, até mesmo para mostrar aqui, ou tirar fotos, postar em qualquer rede social, isso aí não é uma imagem nada chamativa ou interessante, né? Mas eu tenho total ciência que se entrasse outros peixes, peixes de médio porte ou até um número maior de peixes, eu teria que investir num skimmer ou até mesmo modificar o Samp ali para ter um sistema de filtragem melhor. E eu estava sem condições de fazer aquilo e até mesmo sem paciência, eu confesso. Então era uma linha que eu não queria cruzar. Cruzar e investir. Os corais também, eu meio que não avancei, não coloquei outro, deixei só aqueles ali. E porque, meu, iluminação para corais é literalmente algo muito salgado. E por fim, neste momento eu trago essa reflexão aqui, para que precisamos dar uma vida confortável para esses animais. E se eu cruzasse certas linhas, quando eu cruzar eu tenho que assumir este compromisso com eles, e melhorar e investir melhor nas coisas. Porque sim, eu posso sim satisfazer meu ego, mas isso aqui não é um videogame, não é um disco de música ou objetos, que é só comprar e encostar ali, e você não precisa se preocupar com eles. São seres vivos, e eu tenho que pensar no conforto deles, e não somente no meu. Não importa se você pensa em ter um beta, ou um acaradisco, um peixe palhaço, ou um hepatos, se comprometa a entender o que aquele animal precisa para viver bem, ter conforto e segurança. Se estiver dentro das suas possibilidades, aí você vai lá e faça, ou escolha alguma espécie que esteja dentro ali, dentro das suas possibilidades. Talvez eu traga uma atualização sobre este aquário, mas no momento que eu estou montando este vídeo, eu já adicionei mais três peixes, e sim, eu cruzei a tal linha que eu falei. Então eu tive sim que investir no skimmer, e já pensar já em equipamentos e melhorias para trazer aqui, para que eu continue mantendo a qualidade dessa água, da mesma forma quando só tinha lá o casalzinho de palhaças. Este aqui é o Samp atualmente, a entrada de água aqui do aquário, a descida. Aqui temos a filtragem mecânica e química. A única diferença aqui no Samp, na real, é a aquisição do skimmer. Já que tem mais peixes agora, temos mais matéria orgânica dissolvida na água, então precisamos de algum, é obrigatório ter algum meio de exportação aí mais eficiente, já que os dois saquinhos ali de purigênio ali, mais as mantas, eu acredito que não seja o suficiente para este sistema. Coincidência ou não, foi só eu colocar um skimmer e os peixes palhaços começaram a desovar. É uma dó isso, né? Porque é totalmente inviável tentar fazer vingar essas crias. Mas enfim... Espero que este vídeo tenha sido útil de alguma forma. Bem, por enquanto é isso, muito obrigado e até a próxima! Tchau! Tchau!